Olá, meus irmãos telos. Então, essa é uma aula experimental que eu estou fazendo para vocês. Se ficar muito longa ou se vocês acharem que não ficou legal, nós revemos a maneira como vamos fazer as nossas aulas. Vamos fazer daquele mesmo sistema em que eu vou ler e vou parando para nós conversarmos e explicar alguma coisa. Essa instrução que vocês estão recebendo hoje, eu escrevi hoje, e ela é decorrente de um assunto que eu conversei com uma das nossas irmãs aqui no colegiado ontem, ontem e hoje. E aí me veio uma inspiração para fazer essa, escrever essa instrução e fazer essa aula para vocês, que chama Oração, Ritual e Comunicação Espiritual. Nessa aula, nessa instrução, eu inseri um extrato da apostila 9.1, que é o símbolos na teurgia. E eu coloquei essa parte, que são só dois parágrafos pequenininhos, como uma introdução à ideia central do texto. É muito importante essa instrução. Então, ela abre com duas notas de Platão, que eu não vou ler aqui, mas não deixem de prestar bastante atenção nessas notas, que elas têm uma relação profunda com o texto. Então, meus irmãos, a mecânica de um ritual, eu estou sempre falando que dentro de uma tradição animista, nós lidamos com as entidades, temos que aprender a lidar com as entidades, com as criaturas espirituais, como se nós estivéssemos falando e lidando com qualquer pessoa. Não significa isso, não significa que quando eu digo para você lidar com as criaturas espirituais, com as entidades, como você lida com qualquer pessoa, não significa que eu estou dizendo que este é o método ideal e o correto para se estabelecer uma comunicação espiritual. Não é isso. E a instrução de hoje aprofunda nesse assunto, nesse tema. Quando eu digo que nós devemos tratar as entidades como tratamos qualquer pessoa, que esteja ao nosso redor, eu estou querendo com isso dizer que é mais fácil nós desenvolvermos uma consciência animista se começarmos a fazer este trabalho, se começarmos a fazer este exercício. Então, hoje eu quero aprofundar um pouco mais nisso e podermos estudar para que você possa estar melhorando, todos nós possamos estar melhorando a nossa prática espiritual no sentido em saber como estabelecemos contato com criaturas espirituais em níveis internos. Então, eu vou começar a ler a instrução e nós vamos parando e vamos estudando. Palavras iniciais, os símbolos na teurgia A presente aula, assim me ocorreu fazê-la, após algumas dúvidas enviadas por um irmão do Colegiado da Luz Hermética e trata-se de apontamentos introdutórios e gerais sobre a eficácia da oração e seu objetivo no exercício da teurgia, sua ação na estrutura do ritual e a comunicação espiritual que, a partir daí, ocorre. Não é, de modo algum, um estudo profundo, o qual iremos fazer posteriormente. Pois, ao falarmos de oração e sua efetividade na comunicação espiritual, também é lúcido falar acerca da providência, vontade e amor divinos. Dessa maneira, esse é um texto preliminar sobre a função da oração e da invocação nos ritos eráticos e teletéricos da teurgia. Na teurgia clássica neoplatônica, um símbolo é um portal de acesso direto e capaz de estabelecer uma conexão inefável com o divino transcendente por ele representado. E essa é a mecânica do talismã. Um talismã, no contexto da teurgia, trata-se de uma conexão ontológica com aquilo que ele representa. Uma conceituação distinta da concepção moderna, no qual o talismã é apenas uma representação metafórica daquilo que se pretende representar. Um símbolo, na teurgia, pode ser uma pedra, ervas, ossos, incenso, um encantamento, hino, música, ritual, texto sagrado ou qualquer outro objeto material que esteja conectado a uma deidade por simpatia e em amor. Os nomes bárbaros ou forces magicai são poderosos encantamentos considerados um símbolo do divino transcendente na teurgia. Esses nomes bárbaros são considerados nomes inefáveis, inteligíveis e inexprimíveis no contexto ritual ou inscritos em estatuetas ou outros aparatos ritualísticos como talismãs. Jâmblico explica que os nomes bárbaros são nomes secretos dos deuses e por isso eles operam em um nível de realidade suprarracional, entregues aos homens pelos próprios deuses. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vimos que através do material que nós utilizamos na prática ritualística, nós temos um acesso imediato às divindades que estão conectadas àquele material. Então, um símbolo, ele é propriamente um portal para que nós possamos ter acesso a uma divindade. No final do parágrafo, eu citei aqui os nomes bárbaros que nós vamos aprofundar um pouquinho na nossa lição de hoje e como eles também são um símbolo, são uma ferramenta através do qual é possível entrar em contato com o divino. Eles são, como nós vamos ver, inteligíveis à mente humana, mas são muito bem conhecidos pelos deuses. E através desses voces magicae ou desses nomes bárbaros, e depois como ficaram conhecidos nomes bárbaros de evocação, é possível, então, ter um acesso direto aos planos de luz e perfeição. Vamos continuar. Falando sobre os procedimentos da teurgia, Jâmblico sustenta que os rituais mágicos são símbolos sagrados à eternidade e às entidades superiores. O ritual como um símbolo do transcendente desperta na alma suas qualidades superiores. Quer dizer, eles ativam na alma seu elemento divino, pois o teúrgo, por meio dos símbolos inefáveis do ritual, envolve a si mesmo no papel hierático dos deuses. Em outras palavras, os símbolos do ritual criam um tipo peculiar de afinidade ou reconhecimento de sua causa divina na alma, capacitando o teúrgo elevar-se aos reinos de luz e perfeição, a morada dos deuses e das virtudes. Os símbolos, portanto, compõem todo o material utilizado pelo teúrgo, desde as estatuetas telestéticas e os nomes bárbaros nelas inscritos, a vestimenta sagrada para a execução dos rituais, os encantamentos proferidos, etc. Então, todo esse exercício ritual, toda a liturgia que nós empreendemos no ritual, tem a finalidade de despertar na alma a sua parte divina. Qual é a parte divina na alma? É a parte superior da alma. É o logói, que deve estar no comando das outras duas partes da alma. A alma emocional na região do peitoral e a alma animal na região do baixo ventre e para as pernas. Portanto, todo o equipamento, todos os encantamentos, todas as invocações, todas as orações, isso tudo só tem a função de despertar a parte superior da alma, que muitas vezes está adormecida. e uma vez que nós estamos vendo que todos estes são símbolos que despertam a parte superior da alma, então hoje nós vamos falar das orações e dos nomes bárbaros como encantamentos, hinos, que nós fazemos ao divino transcendente através dos quais é possível despertar a parte superior da nossa alma. Jâmbrico oferece uma defesa consistente e explicação fundamentada acerca da prática da oração e da invocação no exercício da teurgia em seu De Mistériis. Este trabalho responde as questões colocadas pelo filósofo Porfírio sob a natureza de vários tipos de fenômenos religiosos. A oração e a invocação teúrgica incluem o uso dos nomes inteligíveis ou inexprimíveis vocalizados voces magicai quer dizer os nomes bárbaros. O uso dos nomes bárbaros através de vocalizações pode ser encontrado em inúmeros rituais e textos mágicos e religiosos da antiguidade como os papiros mágicos greco-egípcios que nós estamos estudando que nós vamos nos aprofundar no curso de filosofia oculta. Alguns exemplos de orações teúrgicas podem ser encontrados nas obras do filósofo neoplatônico Próculo que habitualmente abria com uma oração como prefácio de suas obras principais. Por exemplo no início do seu comentário sobre o Parmênides a oração de Próculo invoca toda a hierarquia celeste desde os deuses hipercósmicos até os anjos daimones e heróis solicitando auxílio apropriado de cada hierarquia divina para a recepção da divindade e visão mística de Platão. No Demisteris uma das questões centrais levantadas por Porfírio diz respeito à execução e propósito da oração teúrgica e da invocação religiosa. Então nessa oração aqui que eu citei para vocês Próculo pega toda a cadeia de hierarquia celeste desde os deuses hipercósmicos passando pelos deuses encósmicos os arcanjos os anjos os daimones e heróis e as almas e os ancestrais e ele vai solicitando a cada uma dessas hierarquias espirituais divinas que lhe provém de sabedoria e que ele possa ter a visão e que ele possa ter o vislumbre o mesmo vislumbre que Platão teve. Então você pode começar a treinar da mesma maneira. No final dessa lição eu estou passando novamente aquela orientação da oração teúrgica em quatro etapas. Essa orientação teúrgica ela está lá no nosso ritual está lá na notícia e de novo eu estou colocando ela aqui porque ela é a maneira correta de se abordar a divindade. Então se você novamente quer construir uma boa oração uma boa invocação e você vai perceber que tanto nos papiros quanto nas invocações e orações gregas tradicionais da religião grega tradicional pagã encantamentos são misturados com hinos que são misturados com orações que são misturados com invocações então não existe muito bem uma distinção mas nós podemos chamar esse método de quatro etapas tanto de invocação como de oração então nós vamos repassar esse método para que você construa a sua oração baseado nessas quatro etapas para que ela tenha surta poderes surta efeitos profundos ao despertar a parte superior da sua alma então agora nas palavras do Jâmblico mas as invocações são dirigidas aos deuses como se estivessem sujeitos a influência externa de modo que não são apenas os daimones sujeitos mas também os deuses ou seja o que ele está falando aqui que através das suas orações através das suas conjurações dos seus encantamentos dos seus hinos dos seus louvores você pode acessar toda essa cadeia de hierarquia divina desde os os deuses hipercósmicos até as divindades as criaturas espirituais mais densas vamos continuar Porfírio parece estar apontando para uma crítica popular e contemporânea sobre orações e invocações na antiguidade isto é se os deuses são imutáveis eternos e não estão sujeitos às paixões uma posição aceita pela maioria dos filósofos da antiguidade qual é o propósito das orações e invocações elas pretendem influenciar compelir ou constringir os deuses ora uma vez que é aceito por qualquer um com treinamento filosófico que Deus ou os deuses não estão sujeitos às paixões e que a ordem cósmica é inteiramente ou em grande parte determinada como um produto da providência de Deus tornou-se uma questão amplamente debatida se alguém poderia influenciar os deuses ou o curso dos eventos através de orações ou sacrifícios então o que o Porfírio está perguntando para o Jâmblico é como podem os deuses serem transcendentes serem imanentes e não estarem sujeitos às paixões como os deuses podem ser compelidos a agir através de uma oração através de um louvor através de um sacrifício é sobre isso que Jâmblico vai respondendo ele nessa parte do Demistéris vamos continuar Jâmblico responde a este desafio de três maneiras em primeiro lugar através de uma discussão sobre o um da alma presta atenção nesse termo o um da alma que é o próprio princípio divino da alma humana a semente ou o logói do nous plantado no homem então nós temos uma semente do nous plantada em nós essa semente do nous plantada em nós é o logói que é a própria representação da nossa alma superior o aspecto inteligente da nossa alma ok a esse aspecto inteligente da alma a essa semente do nous que é o logói na nossa alma Jâmblico está chamando de um na alma vamos lá em segundo lugar através de uma discussão sobre a assimilação e a semelhança com a deidade que Jâmblico considera ser o objetivo central do ritual e da invocação em terceiro lugar através de uma discussão sobre a natureza e o significado da providência divina o amor divino e a vontade divina em conexão com o exercício de oração e invocações este estudo se concentrará na primeira discussão o um na alma que está intimamente relacionada ao papel da providência e da vontade divina dentro do ritual no futuro empreenderemos uma exploração das ideias judaicas da providência e da necessidade divina que podem iluminar a teoria filosófica da teoria exposta no De Mistérios e explicar um dos critérios chaves que Jâmblico usa para distinguir a teoria das práticas muitas vezes antagônicas ou mágicas de seus contemporâneos aquelas geralmente incluídas sob a rúbrica de Goetheia ou seja a magia que está contida nos papiros mágicos greco-egípcios que nós estamos estudando no curso de filosofia oculta então nesse nosso texto de todas essas possibilidades que Jâmblico explorou no livro De Mistérios nós então vamos ter somente como objeto de estudo o um na alma então estamos discutindo como a oração como a invocação tem um papel fundamental em despertar o Logoi em despertar o poder do Nous nos teus encantamentos vamos continuar em resposta às perguntas de Porfírio sobre o uso de invocações e se esse uso implica que os deuses estão sujeitos a influências externas Jâmblico começa sua defesa da teurgia explicando como o ritual teúrgico opera então Jâmblico falando das operações de teurgia realizadas em qualquer ocasião algumas tem uma causa que é secreta e superior a todas as explicações racionais outras são como símbolos consagrados desde toda a eternidade aos seres superiores outras preservam alguma outra imagem mesmo como a natureza em seu papel generativo imprime sobre as coisas formas visíveis a partir de razões princípios invisíveis outras ainda são realizadas em honra aos seus assuntos ou tem como objetivo algum tipo de assimilação ou estabelecimento de familiaridade então jamblico está explicando os tipos de causas das operações teúrgicas vamos continuar estudando embora as invocações religiosas possam parecer coercivas jamblico afirma que o teúrgo está sintonizando-se com os deuses utilizando os símbolos que foram semeados em todo o cosmos pelos próprios deuses que é o material que nós usamos na liturgia do ritual jamblico também afirma que alguns ritos teúrgicos visam um tipo de assimilação ou estabelecimento de familiaridade com o divino o que exatamente isso quer dizer então essa é a pergunta jamblico está descrevendo vários tipos de rituais alguns são para resolver assuntos pessoais alguns são para conseguir adquirir semelhança aos deuses ou seja são aqueles rituais onde você chama as virtudes onde você invoca os deuses rituais de divinação onde você procura ateoses a união com os deuses existem inúmeros objetivos pelos quais a teurgia é praticada então é isso que nós estamos explorando nessa passagem mais à frente no De Mistériis jamblico enfatiza a inerente duplicidade dos rituais que parece corresponder à dupla natureza da própria alma humana então agora o jamblico falando por um lado o ritual é realizado por homens e como tal observa nossa posição natural no universo mas por outro lado o teúrgo controla os símbolos divinos e em virtude deles é elevado a união com os poderes superiores e dirige-se harmoniosamente de acordo com a sua dispensação o que lhes permite apropriadamente assumir o manto dos deuses é em virtude dessa distinção portanto que a arte invoca naturalmente os poderes do universo como superiores na medida em que o invocador é o homem e ainda por outro lado dá-lhes ordens uma vez que se investe em virtude dos símbolos inefáveis como com o papel hierático dos deuses ou seja o que que o jâmblico está falando nessa passagem nós somos seres humanos nós não somos deuses então como que é como que nós como seres humanos falando podemos ter qualquer tipo de influência ou poder que está além desse plano qualquer tipo de influência ou poder espiritual o que o jâmblico está falando é que através dos símbolos que nós utilizamos nos rituais através das nossas liturgias os nossos pequenos rituais as nossas consagrações as nossas obrações as nossas as nossas fumigações os nossos banimentos as nossas cadeias mágicas as nossas triangulações as nossas evocações as nossas conjurações os símbolos que nós visualizamos as armas mágicas que nós utilizamos através de todo esse esse aparato de todo esse símbolo e principalmente através dos símbolos que representam os próprios deuses nós temos acesso direto à dimensão dos deuses e pelo uso deles o uso correto deles nós nos vestimos com o manto da divindade e a partir daquele momento nos vestimos com o manto da divindade nós podemos nos sentar à mesa com a divindade então as nossas orações as nossas convocações os nossos louvores as nossas preces tudo isso que nós utilizamos nós despertamos o logói despertando o logói então se apresenta em nós a mesma característica criadora do demiurgo investidos com a autoridade dos deuses através dos símbolos nós operamos como os deuses nós participamos da teurgia que já está em movimento no cosmos nós nos alinhamos olha o que o jambrico faz o jambrico não afirma que nós impelimos a divindade nós nos sintonizamos com ela ou seja a teurgia já está acontecendo no universo e aí nós nos sintonizamos com a teurgia nos alinhamos com a teurgia cósmica quando ativamos a parte superior da nossa alma e como e quando nos investimos dos símbolos no ritual é assim que nós participamos da teurgia do cosmos dos deuses ou quer dizer a ação dos deuses jambrico afirma que de uma perspectiva os rituais teúrgicos são realizados por seres humanos no entanto todos os humanos carregam uma semente ou princípio divino dentro das almas em seu comentário sobre o fedro jambrico se refere a este princípio como o um na alma se valendo de símbolos divinos como os nomes bárbaros usados nas invocações o teúrgo ativa esse princípio divino na alma permitindo-lhe assumir o manto dos deuses e ascender aos reinos de luz e perfeição ao invés de sugerir que os deuses descem assim a vocalização ritual dos nomes bárbaros funcionam como um poderoso ato teúrgico de fala que capacita o teúrgo a assumir um papel divino ao ascender por similaridade e assimilação ao divino os nomes bárbaros portanto funcionam como palavras de passe dos mistérios que certificam a aptidão do teúrgo a penetrar e habitar os reinos de luz e perfeição e lá receber as graças dos deuses quando o teúrgo ora invoca os deuses ele é capaz de fazê-lo por causa do seu princípio divino em sua alma que tem o potencial de ser desperto e ativado de modo a tornar-se consciente das constantes iluminações dos deuses o daimon pessoal por exemplo que está em constante contato com este princípio divino da alma se aproxima do teúrgo em momentos de orações e invocações quando esse princípio divino é ativado possibilitando receber suas instruções por meio da intuição através de visões etc no meu livro corrente 93 cujo tema fundamental é o contato com o daimon pessoal lá eu falo das invocações diárias e que aborda o sistema de abramelim adaptado ao sistema moderno ao estilo de vida moderno lá eu digo que as orações as conversas solitárias nos seus aposentos as suas confissões para o seu daimon pessoal te aproximam dele te aproximam dele porque através desse mecanismo as confissões as conversas as invocações as orações você ativa esse princípio divino logoi que é a parte superior da sua alma e que é justamente a parte da alma que está em contato com o seu daimon portanto nessas horas é possível sentir o seu daimon mais próximo ele sempre está com você porque a sua alma intelectual está com você o tempo todo muitas vezes ela é completamente envoltada completamente obscurecida pelas suas duas outras partes da alma a parte animal e a parte emocional no entanto a parte superior da alma está sempre ali o seu daimon pessoal está sempre com você mas a partir do momento que você começa a entrar em contato ativar a parte superior da sua alma exercitar a parte superior da sua alma a sua proximidade com o seu daimon pessoal aumenta então exercitar a parte superior da alma é fundamental para o contato com o seu daimon pessoal palavras de Jâmbrico para aquele elemento em nós que é divino intelectual e um ou se você quiser chamá-lo inteligível é despertado então claramente em oração e quando despertado se esforça primariamente para o que é como para si mesmo e se une a perfeição essencial ou seja a partir do momento que você começa a exercitar a parte superior da sua alma a sua alma começa a parte superior da sua alma começa a se identificar com a sua extensão e qual é a sua extensão o nous então ela começa a se identificar com o nous e se identificando com o nous você começa a participar dos planos de luz e perfeição a morada dos deuses a morada das virtudes ao invés do teúrgo ordenar o divino os nomes bárbaros usados no ritual envolvem um processo pelo qual o divino no teúrgo se comunica com o divino transcendente embora incompreensíveis ao teúrgo os nomes bárbaros são compreensíveis aos deuses o sujeito e o objeto são dissolvidos até certo ponto na explicação de Jâmblico entretanto o divino ainda mantém a sua transcendência e sua superioridade causal na metafísica de Jâmblico os deuses são simultaneamente transcendentes e imanentes ele sustenta que os deuses estão localizados principalmente nos reinos de luz e perfeição mas manifestam-se simultaneamente em todo o cosmos através de sua iluminação divina essa transcendência e imanências simultâneas do divino baseia-se no princípio de que há uma continuidade ininterrupta em todo o cosmos a ascensão do divino capacita o teúrgo a participar no poder e na atividade dos deuses através da assimilação e da assemelhança com o divino por meio da utilização efetiva dos símbolos divinos os nomes bárbaros contidos nas invocações teúrgicas e religiosas por exemplo portanto para Jâmblico o objetivo final da oração é a assimilação e semelhança com os deuses e virtudes ele se baseia em uma ideia bem estabelecida dentro da tradição platônica por exemplo assemelhar-se a sabedoria e tornar-se semelhante ao divino são os objetivos fundamentais estabelecidos por Platão em as leis e no Teeteto muitas das práticas de Sócrates descritas nos diálogos de Platão tem o objetivo de fazer os filósofos se assemelharem aos deuses ou seja o que o Jâmblico está falando que através dessa ferramenta espiritual a oração e contido na oração os nomes bárbaros a entoação dos nomes bárbaros primeiro você consegue assimilar os poderes divinos consegue assimilar a luz os códigos de luz do divino transcendente que você está invocando porque através desse mecanismo da da oração da invocação dos nomes bárbaros você vai sutilizando a sua alma animal desculpa a sua alma intelectual a parte superior da sua alma e quando você sutiliza a parte superior da sua alma a sua alma se capacita a receber os códigos de luz dos deuses e a receber os códigos de luz das virtudes e além da assimilação então a semelhança por quê? porque quando você recebe os códigos de luz do divino quando você é empoderado com toda a luz do divino a capa do divino transcendente você se assemelha a ele jamblico explica que a oração teúrgica não funciona como um progresso simples e dualista pelo qual o teúrgo fala e o Deus ouve uma vez que os deuses não possuem ou requerem órgãos sensoriais antes a oração e a invocação teúrgica são eficazes porque as causas primárias isto é os deuses conhecem e compreendem dentro de si tudo o que é inferior a eles essa explicação é claramente baseada na ideia neoplatônica de que as causas superiores contém tudo o que é ontológica e casualmente dependente delas melhor explicado por próculo que diz toda causa produtiva é superior àquela que o produz como assim os deuses são superiores aos daimones os deuses os deuses a partir dos deuses são criados os daimones uma vez que os deuses criam os daimones são eles que alimentam os daimones sendo eles que criaram os daimones então eles são superiores aos daimones então aquilo que veio primeiro no processo de criação é superior aquilo que veio antes desculpa aquilo que veio depois aquilo então desculpa aquilo que veio primeiro é superior aquilo que veio depois então agora palavras do Jâmbrico a prática prolongada de oração alimenta o nosso intelecto aumenta muito a receptividade de sua alma aos deuses revela aos homens a vida dos deuses acostuma seus olhos ao brilho da luz divina e gradualmente aperfeiçoa nossa capacidade de contato com os deuses ao nos elevarmos ao mais alto nível de consciência do qual somos capazes também eleva suavemente as disposições de nossas mentes e nos comunica aquelas também e nos comunica aquelas dos deuses estimula a persuasão e a comunhão e a amizade indissolúvel aumenta o amor divino acende o elemento divino na alma afasta todas as tendências contrárias e torna aqueles que empregam orações se é que podemos expressá-lo as consortes familiares dos deuses Jâmbrico afirma que a oração tem muitos benefícios para os seres humanos acostumando seus olhos à iluminação divina e aperfeiçoando sua capacidade de contato e receptividade aos deuses eventualmente a oração leva a alma humana o mais alto nível de consciência e ativa o princípio divino da alma divinizando a alma e tornando-a consciente de sua fonte suprema no entanto paradoxalmente Jâmbrico afirma que para os seres humanos é a consciência de nosso próprio nada em comparação com os deuses que nos faz voltar para as súplicas e orações dirigidas a eles e ganhamos semelhança com isso isto é ao divino em virtude de nosso constante contato com ele e a partir de nossa própria imperfeição gradualmente assumimos a perfeição do divino essas últimas foram palavras do Jâmbrico a ideia de Jâmbrico do um da alma marca a conexão ontológica ou pré-ontológica do teu urgo com o divino transcendente mas este elemento é considerado suspenso dos deuses como um presente deles a raça humana é fraca e o único remédio para sua intriga e confusão inerente de acordo com o Jâmbrico é sua participação na iluminação divina portanto essa humildade é baseada em um verdadeiro conhecimento da natureza dos deuses vital para a ascensão e assimilação deles muito bem meus irmãos aqui então terminamos essa primeira etapa onde nós aprendemos que através da oração através da entoação dos nomes bárbaros ininteligíveis nós acessamos a parte superior da nossa alma e com o exercício da parte superior da nossa alma reflexão meditação contemplação tudo isso que nós fazemos nós nos aproximamos do divino transcendente é por isso que a nossa tradição é chamada de tradição hermética porque nós desenvolvemos o logos representado aí no papel de Tote representado no papel de Hermes agora a próxima sessão é a mecânica da oração na teurgia orações hinos e encantamentos são indistintos a oração tradicional era razoavelmente estereotipada os hinos eram narrativos e métricos encantamentos às vezes continham nomes bárbaros em sequência de vogais que eram potencialmente destinadas a serem cantadas estes podem flutuar rapidamente e muitos relatos mostram uma oração se transformando em hino hinos terminando em orações e encantamentos sendo lançados no meio de ambos embora uma oração feita de maneira muito mais informal possa ser feita ocasionalmente a estrutura que segue permite delinear a natureza da relação com a divindade por exemplo pode começar com uma oração a um deus e encontrar-se preso no passo de justificação sem nada a dizer isso serve como uma indicação de que é necessário mais um trabalho com a divindade antes de qualquer solicitação seja feita a oração nos coloca em comunhão hierática indissolúvel com os deuses mas o objetivo da oração não é apenas a comunicação com uma divindade mas também o estabelecimento de uma manutenção de uma real relação pessoal com ela e aí agora nós entramos naquelas etapas da oração as orações e invocações aos deuses são divididas em quatro etapas essas quatro etapas podem ser classificadas como identificação quando nós exaltamos os atributos do deus justificação quando exaltamos deus acima de nós súplica ou graças e a última o voto o juramento o compromisso que estabelecemos com deus e aí tem uma explicação sobre cada um desses passos abaixo você vai ler e o que você precisa fazer é tentar exercitar uma construir uma oração na cadeia de sucessão dos deuses dos deuses podendo começar pra você não é pra você não não ficar procurando muito detalhes como um treinamento inicial pra você você pode começar com um depois do um o depois do o os deuses depois dos dos deuses e aí quando os deuses inclui todos os deuses que você lembrar depois dos deuses os daimones e heróis depois dos daimones e heróis os antepassados e aí fazendo esse esse treinamento você começa a desenvolver a sua invocação pra que você possa acessar melhor o campo vibracional o o o o o invólucro de luz da deidade depois nós vamos estudar a como acessar a as deidades o o o o o o o o deidades através da personalidade delas. Então, nós temos que ir profundamente no estudo da teologia de cada deidade para descobrimos como acessá-la profundamente e de verdade. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer a vocês. A oportunidade sempre é bom estar fazendo isso. Estou enviando para vocês essa instrução vocês podem acompanhar direto no computador de vocês. Grande abraço. Atémos.